Alô meu povo, alô Brasil, cuida pra cuidar e chama na gaita, pipipipipi, pouca dos cartões com mais uma vez, olha o cartão, olha aí gente Comperativa Alho, pelo menos aqui pra Pernambuco, aprovando em massa a conta, viu pessoal, é, você sabe que a Comperativa Alho ela tem um procedimento, primeiro aprova a conta, depois você, o gerente de contato com você e você faz lá o procedimento manda em extrato, imposto de renda e aprova o crédito, certo pessoal? Mas tá aprovando agora, viu, pelo menos aqui em Pernambuco é, eu sentei o dedo nessa Comperativa aqui, ó, né, na CLEA de CLEA, né, CLEA de CLEA, né, a Transporte também tem, né, tem quatro, quatro, né quatro Comperativas diferentes, né, tem a Transporte, tem a CLEA de CLEA, que tá aparecendo aqui pra Pernambuco eu já sentei o dedo aqui, ó, botei aqui o nome da cidade, Caruaru, botei a região aqui, Pernambuco, passou da foto, né e foi que só manteiga na vetinha do gatinho, foi pra análise aí, né, isso aqui foi de nome Carlão eu fui aqui, eu já tenho, né, eu vou fazer essa pra eu também, da CLEA de CLEA, né, eu vou fazer pra eu passou os documentos e foi pra análise também, como tá em outro celular, não tá o print aqui, né mas veja aí, ó, é, eu vou fazer também pra mulher, pro menino, fazer pro gato, fazer pra todo mundo aqui em casa o cartão da CLEA de CLEA, não, tá errado, é a Cooperativa do Alho, né, a Cooperativa é a CLEA de CLEA, né cadê lá, aqui ó, CLEA de CLEA aí, liberado aqui, pra, eu acho que é massa aí, viu, pra todo mundo se liberou pra Pernambuco, eu acho que tá disponível pro Brasil todo atenção vocês de outros estados aí, veja se você consegue, se fazer, comenta o vídeo, que aqui é bom anuidade é 0800, né, só tem lá o, o, a conta capital que tem que pagar 30 conto por meio mas se vir um limite de um bom, né pessoal, compensa, né, 30 conto, é um, é pouco salgado, mas também se aprovar aí, 5K, 10K, 12K, 30K, aí já é, já é outro NAP, né, então eu vou arriscar, cuida pra cuidar, quem vai sentar o dedo, quem vai sentar o dedo, alô Caruaro, alô Brasil alô Pernambuco, vamos sentar o dedo, pessoal do Ceará, Fortaleza, Bahia, todos os estados do Brasil que não foi ainda, a cooperativa, creda, alô Carlão de gravata, chama da gaita, cuida pra cuidar e a manteiga da venta do gato, e até o próximo vídeo, qualquer coisa de aprovação, pessoal vem com o vídeo da sequência aí, comenta o vídeo aí, e se você conseguiu fazer o cadrasto, manda a printa pro Imi Pouco, né, certo pessoal? Se não conseguiu também aí em algum estado é, avisa aqui no meu WhatsApp, é um prazer aí responder você, certo pessoal? boa sorte pra todo mundo, aqui eu já fui a fezinha, vou só aguardar agora aqui pra ver se vai aprovar aí a conta Alho, né, porque aprovando a conta Alho é meio caminho andado, depois nós vamos em busca do Cleto aí, com consultor, né com o gerente lá do, da cooperativa Alho, né e aqui é bom que você pode botar o seu endereço agora, eu botei meu endereço e passou liso que nem quiabo, cuida pra cuidar e até o próximo vídeo se inscreva no canal, senta o dedo no like e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau